Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como editar avaliações na sua loja da Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da Shopify. Então, estamos aqui no shopify.com, nós iremos do lado da direita e clicar no botão superior fazer logo. Então, basta clicar e acessar com seu e-mail e senha. Com isso, seremos redirecionados para dentro do painel da Shopify. E o que nós iremos fazer agora é vir no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos vir aqui na opção de apps. E nós vamos acessar o app das avaliações da nossa loja, no caso, o app que é o Jadme Products Review. No meu caso, ele já está aparecendo aqui porque eu deixei fixado, mas acredito que para você não vai estar. Então, basta você clicar aqui no botão onde está escrito apps. Ele vai abrir no meio da tela o menu com os aplicativos instalados, então apps instalados, e vai aparecer aqui Jadme Products Review. Você vai clicar e ao clicar ele vai aparecer então a página Bem Vindo ao Jadme. E o que você vai fazer para editar as avaliações é simplesmente vir no lado da esquerda, no menu lateral. Aqui vai aparecer então Jadme Products Reviews. Você vai entrar na Home e basta vir abaixo em Gerenciar Avaliações. Ao clicar em Gerenciar Avaliações, vai ser listada todas as avaliações que você tem feitas na sua loja. Mesmo se foi feita por cliente ou se for importada lá do AliExpress, caso você faça Dropship. Para você editar elas, todas são exatamente iguais. Você vai na avaliação que você deseja. Se quiser, você consegue filtrar as avaliações, procurar pelo nome do produto. Então você consegue filtrar e ver qual avaliação você quer editar. Você vai na avaliação, vai no lado da direita, vai ter vários ícones que você pode utilizar. Nós vamos no último botão com o ícone dos três pontinhos, onde vai estar escrito Mais Ações. Vamos clicar. E aqui vai aparecer Editar Avaliação. Então basta clicar. Será então aberto a página de edição de avaliação. E aqui você consegue editar o nome, o título da avaliação e o corpo da mensagem. No caso, ele fala aqui que você não deve editar as avaliações originais, apenas pequenas alterações. E que você também pode pedir para a pessoa que avaliou revisar a avaliação. E no caso, então, você pode editar o nome, o título, o corpo e a razão da edição. Você consegue editar isso para avaliações reais que foram feitas na sua loja. Agora, por exemplo, na segunda avaliação que veio lá do AliExpress, se eu clicar na opção Editar, vai mostrar a mesma mensagem. Porém, aqui o nome, o título da avaliação, o corpo da mensagem e a data da avaliação. Aqui não vai ter razão, então, porque isso foi exportado lá do AliExpress. Então você pode alterar o que desejar. Se quiser, você pode alterar o nome da pessoa. Como, por exemplo, alterei para um nome que parece mais brasileiro. E você consegue alterar o texto. E depois de fazer as edições que você desejar, basta vir abaixo e clicar em inscrever-se, que ele vai atualizar. E prontinho, agora já atualizou a avaliação. Então mudou o nome da pessoa. Eu não alterei o texto, mas se eu alterasse o texto, ia mudar igual. E com isso você consegue editar todas as avaliações disponíveis. E isso é muito bom para quando você utiliza o AliExpress, que às vezes vem algumas avaliações em outros idiomas. E também, às vezes, vem algumas avaliações sem sentido, se você consegue editar corretamente ela por aqui. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau!